Agora, alguém tem perguntas? Perguntas pra mim ou pra Sandy? Peggy? Onde está seu microfone? Meu microfone está na minha gravata. Nós temos um diretor criativo, Tommy Cullier, que é... hum... que se não é praticamente um gênio, ele é um gênio. Ele faz trabalhos maravilhosos. E... ele pôs meu microfone na gravata. Assim eu aprendo aqui. Ou então eu teria aquela coisa idiota presa na minha orelha. Sandy precisa começar a usar gravata. Ela tem essa coisa idiota presa na orelha. Prender nos diamantes? O microfone é muito pequeno. Quem tem perguntas? Ali. Bem ali, Brian. Peter? Já vai chegar. Parece que... Na primeira questão, muitas pessoas têm dificuldade em... Passam a vida toda... Pode repetir? A maioria das pessoas lutam pelo que parece uma vida toda para descobrir quem são. Eu acho que essa é uma grande questão. Você pode dizer seus pensamentos sobre isso? Como fazemos para chegar... Nós vamos falar sobre isso? Eu vou... Em vez de responder agora, já que a pergunta acabou, vamos chegar lá. Vamos responder. Veja. Você é um ser espiritual. É isso que você é. Um espírito puro e inalterado. Você é uma expressão e extensão de Deus. Seja qual for sua concepção de Deus, nós vemos Deus como tudo. O onisciente, onipotente, onipresente. E você é uma expressão espiritual. E sendo assim, você tem consigo todo o conhecimento, todo o poder. Você apenas não acredita. E ao passo que acreditamos, nós temos. E o truque da vida, eu acredito que seja desenvolver um sistema de opinião. O sistema de opinião é baseado na nossa avaliação de algo. E, frequentemente, se avaliarmos uma situação, nossa opinião sobre ela muda. Levei nove anos e meio para descobrir isso. Eu estava sentado comendo com Val Van der Waal. Ele foi um mentor maravilhoso para mim. E eu li a Bíblia no Novo Testamento, Velho Testamento, o Livro dos Mórmons, o Bhagavad Vita, o Alcorão, o Torá. Quero dizer, eu estava estudando muito tudo isso. Porque só existem duas fontes de referência para descobrir sobre si mesmo. Uma é ciência e a outra é teologia. E ambas te ensinam essencialmente a mesma coisa. Elas apenas chegam lá por ângulos diferentes. E todos, em qualquer lugar, te dizem que você precisa acreditar. Acreditar é um pré-requisito absoluto. Se você não acreditar, não vai acontecer. Bem, eu estou pensando, como você acredita? Quero dizer, como você acredita nessa pessoa? Elas não sabem. Então, como você acredita? Eu estava falando algo profundo com ele no restaurante. Eu ainda consigo ver nós dois sentados lá. E em uma conversa que surgiu, ele disse, nosso sistema de crença é baseado na reavaliação de algo. E, frequentemente, se reavaliarmos uma situação, nossa opinião sobre ela vai mudar. Senti como se foguetes fossem lançados dentro da minha cabeça. Eu fiz repetir o que disse. E percebi que foi por isso que minha vida tinha mudado. Eu estava estudando isso sem parar. Tudo o que eu colocava as mãos. Então, eu estava reavaliando continuamente quem eu era. E por eu continuamente me reavaliar, minha opinião foi mudando e mudando e mudando. E, é claro, meus resultados foram mudando. Meus resultados eram um reflexo da minha própria opinião. Eu apenas sei que, se eu tiver uma ideia, eu posso executar essa ideia. Eu não sei quanto tempo vai me levar. Eu não sei onde vou conseguir os recursos. Mas eu sei, sim, que vai acontecer. Foi isso que William James disse. Acreditar na sua opinião vai torná-la fato. Nós iremos falar mais sobre quem sou eu. Vamos nos aprofundar nisso depois. Pergunta aqui. Esse é o grande segredo da vida que as pessoas querem continuar procurando. Minha pergunta é... Eu me lembro que quando eu era criança, as pessoas falavam Onde você se vê em cinco anos? E eu tinha um branco total. Não sei nem o que vou comer na janta, sabe? Bote o microfone só um pouco mais longe da sua boca. Isso. Eu estava dizendo que quando eu era criança e me perguntavam onde queria estar dentro de cinco anos, eu dava branco. Não sei nem o que quero jantar. O que vou fazer em cinco anos? E quando eu penso agora sobre objetivos, me parece muito raso pensar que eu não fui criada dessa forma. Me parece muito raso pensar sobre coisas monetárias, coisas materiais. E eu estava pensando, quais são as perguntas que vão além? Sabemos que queremos uma casa legal, queremos certa segurança na vida. Mas acho que estou procurando perguntas que me façam sentir mais conectada emocionalmente a tudo isso. Bem... Em primeiro lugar, eu te sugiro entender dinheiro um pouco melhor. E você precisa reservar um tempo, creio eu, para se sentar totalmente relaxada e se perguntar o que eu quero de verdade. E provavelmente deveria fazer isso no mesmo horário todo dia. Primeiro você precisa decidir qual o seu propósito de vida. Por que você está aqui? Por que você acha que está aqui? Qual é seu propósito? Meu propósito é viver e trabalhar em um ambiente próspero que encoraja produtividade e prazer. Para que eu possa continuar melhorando a qualidade do meu serviço pela minha família, minha companhia, minha comunidade, minha nação e, por fim, pelo mundo. Esse é o meu propósito. Levei muito tempo para conseguir, mas eu consegui. E eu acho que você precisa ter um propósito. Então conheça bem o seu. Por que você está aqui? Por que levanta da cama de manhã? Isso não é objetivo. É propósito. Então, quando você escolher um objetivo, o objetivo deve ser proposital. Se o objetivo não é proposital, você não precisa dele. Por exemplo, eu recebo todo tipo de oportunidades, pois conheço muitas pessoas pelo mundo. Por isso, sempre recebo oportunidades de trabalho em que posso ganhar bastante dinheiro. E eu as rejeito. Porque eu não estou interessado apenas em dinheiro. Eu me interesso por dinheiro e ganho bastante. E eu dei muito dinheiro. Eu acho que somos um canal para as coisas fluírem. Então meu objetivo tem que ter propósito. Então você se pergunta, o que eu quero? Veja, eu acho que todo mundo quer algo. Mas quando chega a oportunidade, eles não a seguram por tempo suficiente e não levam a sério, pois não acham que conseguem pegá-la. Elas não têm dinheiro suficiente, não têm os recursos, não sabem como, blá, 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 blá. Todas razões porque eles não conseguem. As pessoas gastam mais tempo pensando que não conseguem fazer algo do que gastam pensando que conseguem. Então você precisa saber que se você quer, como vai conseguir ou de onde virá os recursos é irrelevante. Quando você quiser algo, precisa entrar na mesma frequência dessa coisa. Nada é criado ou destruído. Então quando você entra na mesma frequência, começa a atrair tudo o que for necessário. Vamos falar mais sobre isso quando passarmos por algumas lições. Espero que isso ajude. E você não deve querer algo raso. Você precisa perceber que você é algo magnífico. Imprescritível. Tem algo fenomenal em você. E você deve sentar e focar. E não preste atenção à maioria das pessoas em volta. Elas não pensam muito. E você precisa que isso suba à superfície da sua mente. E se estiver fora do seu alcance e você não tem ideia de como alcançar, então está certo. E se te deixa com muito medo, então saberá que está no caminho certo. Oi, Bob. Meu nome é S. Eu tenho duas perguntas. E a primeira parte da pergunta é sobre timing. Você poderia falar sobre a relação do timing na criação de objetivos? E a segunda parte é contratempos. Como acontece quando encontramos bloqueios no processo de criação de objetivos? Como nos mantemos focados a todo momento? E se encontrarmos um contratempo, como voltamos aos trilhos? Bem, em primeiro lugar, no fator tempo, tudo acontece por uma lei. A lei da geração decreta que toda semente tem um período de gestação ou incubação. E... Northcote Parkinson disse que o trabalho se expande para completar o tempo alocado para ele. Se você se der muito tempo, vai acabar levando todo o tempo que tem. Eu acredito no senso de urgência. Dê a si mesmo pouco tempo, mas entenda que está supondo. Se você tiver um bebê, são aproximadamente 280 dias até o momento de concepção ao nascimento. Não foi sempre que soubemos disso. Eu me lembro uma vez que Earl Nightingale fez um programa de rádio em que um grupo de pessoas achavam que as mulheres engravidavam quando olhavam uma certa distância nas montanhas. Agora você ri, mas houve uma época em que não sabíamos. Nós não sabíamos quanto tempo levava para o trigo crescer. Não sabíamos quanto tempo levava para a cenoura crescer. Nós não sabíamos nada dessas coisas, mas tivemos que nos tornar cientes de que existe um período de gestação para o nascimento do bebê. Pare e pense nisso. A relação sexual e o nascimento do bebê têm naturezas tão diferentes, mesmo tão distantes, como diabos eles acabam se unindo? Veja, para isso é necessário ter conhecimento. Todas as sementes têm um período de gestação e incubação. Ninguém sabe qual o tempo de gestação para uma ideia. Uma ideia é uma semente espiritual. Você arranca do nada e a cria na sua mente. Uma ideia é o pensamento ou uma coleção de pensamentos direcionados a um propósito. Então você está adivinhando a data. Você normalmente vai adivinhar com precisão o suficiente. Eu vi duas ou três vezes nos últimos 50 anos a pessoa adivinhar o dia exato. Mas é raro. Você pode errar por um ou dois anos. Estou errado por alguns anos nesse momento agora, mas eu consigo vê-lo acontecendo. Agora, sobre os contratempos, entenda que são os contratempos que nos fazem expandir. São os contratempos que nos fazem crescer. Se fosse uma descida o caminho todo, não existiria trabalho nem crescimento. O objetivo não é obter. Obter coisas não é o propósito do objetivo. Obter coisas é algo simples de se fazer. O propósito do objetivo é crescer. Você precisa criar consciência. Precisa crescer. Precisa ser um indivíduo melhor. Você irá se tornar mais ciente de quem é enquanto busca os objetivos maiores. Então, os contratempos são enviados para te testar e fortalecer. Ok? Quero dizer, se for um grande contratempo, eu até meio que gosto, sabe? Pois eles são difíceis. Os mais simples não são tão divertidos. Certo? Obrigado, Bob e Sandy. Isso é incrível. Eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo três ou quatro meses atrás. Eu estive comparecendo a todo o seminário anual pelos últimos três anos e não perdi nenhum. O que aconteceu foi... Eu tive uma ideia... E... Todo dia algo me encorajou a dar mais um passo. E eu queria compartilhar como o universo funciona. E eu continuei dando mais um passo e mais um passo... E subitamente algo mágico aconteceu. Agora, o que eu fiz... Foi ficar bastante relaxado... Pensando nessa ideia. E sempre passava bastante tempo sozinho. Mas eu não teria aprendido isso... Se não tivesse feito seu curso Thinking into Results. E Chad é meu diretor nisso. E no seu seminário... O que você nos faz é nos fazer pensar além. Nós somos seres espirituais. E se somos uma criação de Deus, podemos fazer qualquer coisa. Então eu estou animado para expandir ainda mais. Muito obrigado pelo que você faz por nós. O prazer é meu. O que você sabe? Sandy... Sandy realmente tem todos os créditos por Thinking into Results. Ela... Vinha ao seminário... E estava no conselho de algumas companhias. E... Ela passava muito tempo em salas de conferências... Onde eles discutiam grandes problemas e... Ela descobriu que alguns executivos estavam batendo cabeça uns com os outros. Eles não se davam bem. E ela pensou... Se eles apenas tivessem essa informação... Resolveriam seus problemas muito mais rápido. E foi isso que a fez chegar a ideia de Thinking into Results. E... Ela sabia... Todas as coisas que eu sei. Então o que ela fez... Foi criar questões... Cujas respostas resolveriam muitos problemas que eles tinham naquelas salas de reunião. É disso que se trata o Thinking into Results. Não foi escrito nenhum roteiro. Nós sentávamos... Ela perguntava... Eu dava as respostas... E tudo era filmado. E então... Quando terminávamos... Ela e eu sentávamos... E fazíamos um plano de ação. E é um programa excelente. E eu fico feliz que você tenha reconhecido isso. Sandy fez um trabalho fenomenal nisso. O que mais nós temos? Sim? Eu tenho uma pergunta pra você, Bob. Quais são os seus conselhos... Para as pessoas que precisam se separar da família... Para conquistar seus objetivos... Por conta de onde suas famílias escolheram ficar? Não tenho certeza se ouvi bem sua pergunta. Como é? Então... Qual conselho você daria para as pessoas... Que tiveram que se separar de suas famílias... Por conta de como suas famílias escolheram viver suas vidas e seus ideais? E as pessoas que têm que se separar para conquistar os objetivos que querem conquistar? Bem... Eu tive que fazer isso por alguns períodos. E eu fiz. Eu... Eu... Se eu seguisse os conselhos de todos à minha volta... Familiares, amigos e vizinhos... Eu não teria feito. Mas eu fiz. Eu tenho uma relação fenomenal com meus filhos. E eu acho que eles se beneficiaram com o meu crescimento. De fato, acho que toda a minha família se beneficiou do meu crescimento. Não apenas os mais próximos. Mas isso se espalhou. Eu vivi o bastante para ver o resultado disso. Eu acho que sua primeira responsabilidade é crescer. Tome conta da sua família. Certifique-se que eles não passem necessidade. Mas isso não significa necessariamente que você precise estar sempre lá. Essa é minha própria experiência. Não sei se isso te ajuda. Sim, absolutamente útil. Obrigado. Ótimo. Olá, Bob. Ok. Você já sentiu que... Suas experiências físicas e... Estão alcançando lugares em que você já esteve? Ah... Sim. Você esteve lá e está sendo alcançado. Sim. Bem, veja. Nada é criado ou destruído. Você pode chegar lá mentalmente antes de chegar fisicamente. Isso se chama pré-cognição. Pré-cognição. Sim. Você esteve lá, certo? É um fenômeno. Um fenômeno mental. Mas é muito real. É um ponto interessante. Você pode chegar lá deliberadamente também. É possível aprender isso. Pode falar. Minha pergunta é... Eu geralmente ouço sua referência. 97% das pessoas não entendem esse material. Apenas 3% entendem. Você acredita que esse número vai permanecer o mesmo no futuro? Ou o que você vê para... Digamos... Os próximos 100 anos ou mais? Não. Eu acredito que vai mudar. Acredito que está mudando. Eu acho que está mudando. Na verdade, eu não acho. De fato, está mudando drasticamente desde que comecei a trabalhar nisso. Tenha em mente que estou nisso há um bom tempo. 58 anos é bastante tempo. Quando eu comecei, não existiam materiais gravados, sabe? E os livros de autoajuda que existiam eram... Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Carnegie. O Poder do Pensamento Positivo de... De Nova York. Norman Vincent Peale, isso. Da Marble Church. E... Pense em riqueza. Mas não tinham muitos. E eles não eram bestsellers. Eram bastante populares. Mas também eram inusitados. Hoje, livros de autoajuda são bestsellers no mundo inteiro. Hoje, existem seminários acontecendo pelo mundo inteiro. Agora, muitos deles eu acho que não são muito bons. Acho que são feitos por pessoas que querem ganhar algum dinheiro. Eles não ganharam tanto assim. Mas eles estão vendendo. Eu acredito que nós temos alguns dos melhores materiais já encontrados. E... Nós estamos no mundo inteiro com eles. E esse é o nosso objetivo. Então... Se eu acredito que esses números vão mudar, eu acho que estão mudando. Eu não sei o quanto eles mudaram e não sei até que ponto. Mas eu acredito que estão mudando. Nós alcançamos tantas pessoas hoje. A internet está em todo lugar. Eu tenho um estúdio no meu quintal. O estúdio é mais perto da minha porta dos fundos que aquela parede. Eu posso transmitir para o mundo inteiro com múltiplas câmeras. Eu as tenho presas no teto. Scott, que fica nos bastidores. Vocês precisam ouvir uma história. Eu tenho que contar a história nesse fim de semana. Ele é de Manchester, na Inglaterra. Ele estabeleceu a meta de que ia trabalhar comigo aos 13 anos. Ele é nosso diretor de estúdio. Ele sabe como desmontar aquele lugar e montar de novo. Ele consegue controlar as câmeras do meu estúdio através do celular. Isso é como mágica. Eu posso transmitir para todo mundo. Do meu quintal. Isso é uma indicação que estamos indo pelo rumo certo. Estamos alcançando muito mais pessoas. Então eu acho que os números estão mudando. Não sei quais são. Mas eu acho que estão mudando drasticamente. Obrigado. Vou responder mais uma. Talvez algumas para Sandy. Só eu estou respondendo. Eu... A primeira coisa na minha lista... Na minha lista de agradecimentos... E eu a percebi olhando a minha lista. Ela apenas olhou e pensou... Ah, sim. Muito interessante. Eu sei o que você está fazendo. Primeira coisa... O gênio financeiro da Sandy. Essa é a primeira coisa pela qual tenho gratidão. Toda manhã. Porque ela literalmente mudou essa companhia. Sem dúvidas disso. Temos alguém ali. Muito obrigado. Ótimo discurso. Que conselho você daria a uma pessoa que definiu um objetivo... E falhou em conquistar esse objetivo? Isso é bom. Isso não é algo ruim. Eu falei diversas vezes. Você não aprende através do sucesso. Você irá aprender através dos fracassos. Você levanta e tenta de novo. Então você não fracassou até que desista. Fracassar é não atingir a marca. Mas isso não significa que você é um fracasso. Você fracassa. Mas não se tornou um fracasso. A única hora que você é um fracasso é se desistir. Não desista. É preciso atirar em mim para me parar. Digo, não existe desistir. Isso não faz parte do acordo. Não existe saída estratégica. Você sabe onde está indo e é lá que você vai chegar. Eu fracassei diversas vezes. Eu fracassei miseravelmente. Se for um fracasso grande o suficiente, é emocionante. Quero dizer, eu tive alguns realmente bonitos. Isso ajuda? Você apenas levanta e segue em frente. Não ouse ficar no chão. E eu não ligo se você perdeu tudo o que tinha. Ouça. Eu perdi tudo o que tinha uma vez. E eu... Está tão claro para mim. Eu sentei na sala de estar. Fechei as cortinas e sentei no escuro. Em uma cadeira bem grande. Provavelmente pela maior parte do mês. Eu estava tão desanimado. Eu perdi. E então... Eu não sei o que me moveu. Mas eu fui movido. Eu saí... E comprei dois discos. Uma narração de Earl Nightingale. Não um áudio condensado. Uma narração do livro... Como um homem pensa. De James Allen. E eu peguei essas gravações. E botei para tocar. Eu levantei. Abri as cortinas. Saí. E comprei um Cadillac zero quilômetro. Eu não tinha qualquer dinheiro. Mas sabia que o carro me faria sentir bem quando entrasse nele. E eu fui trabalhar. Eu lembro de tudo. E foi há muito tempo. Apenas levante-se e siga em frente. Se for grande o suficiente, você vai crescer. Você não cresce apenas com os sucessos. São os problemas que te fazem crescer. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Thiago Borges. Basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.